Ô Paulo Azeredo, eu tô ansioso pra ouvir a galera, eu quero ouvir a torcida do galo que tá alegria, a torcida do galo hein, a torcida do galo hein, a torcida do galão da massa que tá indo embora, tá voltando pra casa, aliás cola com a gente no YouTube hein, já já enquete rolando no YouTube, quem foi o melhor em campo pra você? Foi o Scarpa, foi o Batalha, você pode votar no YouTube, no arroba Itatia Esporte, no arroba Itatia Oficial, tá no carro, não tá dirigindo não né, tá no passageiro, pega o celular e vota aí, eu quero saber quem foi o melhor em campo pra galera através do nosso YouTube. E aí Paulo Azeredo, como é que tá a massa do galo hein, Paulinho? Ah, feliz da vida aqui viu Tiago, assim, tá aliviada né Tiago, aliviada, jogo difícil, Libertadores, Matuma tá aqui, esse é o seu nome, seu bairro não, seu nome, seu bairro tá lá na rádio, é o Tiago Reis, mas vamos fazer aqui, já que você falou o seu nome, seu ídolo, pode ser o Tiago, porque você falou o melhor em campo né, vamos ver aqui, vamos pegar aqui, vamos lá então, seu nome, seu ídolo, quero saber pra você irmão, quem foi o melhor em campo? Melhor em campo, melhor em campo hoje, fala o seu nome aqui também no Itatia. Meu nome é Daniel, moro em contagem, o melhor em campo hoje, não tem como fugir, foi o Batalha né, o Batalha fez o gol da classificação e ele merece todos os elogios do jogo de hoje. Hoje é o que, é mais corneta ou mais alívio, Libertadores é assim mesmo, é sofrido, o galo não foi bem, mas o que valeu foi a classificação? O jogo foi mais duro do que a gente imaginava, não tem, não tem por que mentir, mas o importante é que no final deu tudo certo e o galo tá classificado e se Deus quiser vamos rumo a Glória. Quer mandar um alô aí pro seu pai? Mandar um abraço pro meu pai, pai, Marcelo, eu te amo. Tá certo, aí o Marcelo, segundo ele aqui, o Daniel, escuta Itatiaia, assiste a Itatiaia, respira Itatiaia, tinha que mandar um alô pro pai dele. Agora deixa eu falar com esse garotinho aqui, ele falou assim, eu posso mandar um recado aí no microfone da Itatiaia? Eu falei, pode. Como é que você chama? Seu nome e quem que foi o melhor em campo pra você? Oi, meu nome é Lucas Marques Moutinho e o melhor em campo pra mim foi o Guilherme Arana. Guilherme Arana? Guilherme Arana. Tá, cê gostou do galo hoje, foi sofrido um a zero apertado, no final o São Lourenço em cima e cruza a bola na área, a bola passa pro todo lado, mas cê gostou, Lucas? Eu gostei demais, eu vim lá de São Paulo até aqui em BH pra ver o galo ganhar em cima do São Lourenço. Cê é pé quente, cê saiu do São Paulo pra vir até aqui pra ver o galo? Sim. Tá, e cê queria mandar um recado pra quem que cê falou comigo? Eu queria mandar um abraço pra minha avó, que ela mora lá em Iapim, um abraço pra todos os, pra todo o pessoal que torce pro galo lá de Iapim também. Tem muita atleticana em Iapim? Tem, tem muita. Todo mundo escuta em Itatiaia? Todo mundo. E eu também, eu também escuto. Lá em São Paulo você só fica ligado lá em Itatiaia? Sim. Então manda um grito de galo aí pra comemorar essa vitória de hoje. Galo! Até rouco o lucro daqui, hein? Vamos lá então, vamos trazer mais aqui. Como é que cê chama, meu irmão? E quem foi o melhor em campo pra você? Sou Eric Camorim, contagem. E o melhor em campo hoje foi a malandragem do Atlético. Tem jogo que é jogado, tem jogo que tem que ser ganhado. Hoje é jogo de ganhar. Não tem tática, não tem habilidade. É ganhar e classificar, ponto. Vamos ser realistas, classificamos. O importante é isso. Ah, tem que jogar bem e tal. Cara, o importante é ser campeão. Bom, segundo ponto. A gente tem que entender aqui a importância de ter gringos no nosso elenco. O galo usou a malandragem que muitas vezes, por muitos anos, a gente sofria da catimba dos sul-americanos. E hoje a gente teve essa malandragem. Chegou o momento. O time se ganha com malandragem, com inteligência. Hoje o galo teve isso. Sem cornetar. Ah, jogou bem, jogou mal. O importante é que classificamos. Vamos, galo! Pelo que eu entendi, o galo jogou mal, mas você tá fechado com todo mundo. Não é questão de jogar mal e jogar bem. No meu ponto de vista, com todo respeito, fase de libertadores, mata-mata, não se joga. Se ganha. O importante é que nós ganhamos. Tá certo, tá aqui. Essa moça aqui também parou pra falar com a gente. Agora vamos dar a voz às mulheres. Agora às mulheres. Calma, você foi na Argentina, mas agora às mulheres. Vamos começar com as mulheres aqui. Seu nome, quem que foi o melhor em campo? Maíra Galo 13. E pra mim, o melhor em campo foi o Milito, porque eu sou fechadíssima com o Milito. Fui buscar ele no aeroporto de madrugada. O Henrique André Tavalet, testemunha de que eu fui. E eu acho, eu confio muito no trabalho dele. Acredito que ele mexe bem ali. Que ele é muito inteligente. A gente tem a sorte de ter um técnico muito inteligente. E que hoje ele soube armar o time sabendo que ia ser sofrido. A gente jogou contra um gramado muito complicado. E contra os principais times argentinos é sempre muito difícil. Não adiantar o São Lourenço, tá com o tatá. É sempre muito difícil. Eles sempre vão apertar contra a gente. E o Milito soube inteligentemente armar o time pra gente sair com a vitória. Foi o que o amigo falou. Contra na Libertadores não tem que jogar bem. Você tem que ganhar e sair classificado. E foi na raça do jeito galo de ser. Tá ouvindo aí, Edu Panza? Vai tomar seu lugar aí, meu filho. Fica esperto, hein? Fica esperto, Edu Panza. A Maísa mandou bem. Seu nome e o melhor em campo. Meu nome é Flávia Matos. O melhor em campo pra mim sempre vai ser o Paulinho. Porque o povo fala muito mal do Paulinho. Ele errou gol demais hoje. Perdeu dois, hein? Ah, mas sempre quando precisa de acertar gol, quem que acerta? O Paulinho. Libertadores, quando precisa acertar gol, é o Paulinho que acerta. O povo cai muito em cima dele. Mas o Paulinho merece demais. Todo jogador do Atlético, né? Quando tem essa identificação com a Libertadores. O Paulinho é um deles, né? Que é o vice-artilheiro na história do Atlético. Então você gosta e apoia o Paulinho até quando derra gol. Não, eu não só gosto e apoio o Paulinho. Como eu falo que na minha cidade, eu sou a que mais gosto do Paulinho. Qual que é a sua cidade? Itaúna. Então manda um alô pra turma de Itaúna. É, a turma tá feliz aqui, ó. Calma, vamos organizar. O homem que foi na Argentina, vamos lá. O homem que tá aqui, eu fui na Argentina, eu fui na Argentina. Vamos lá então. Vai falar, foi nos dois jogos. Primeiro seu nome, quem que foi o meu lá em campo hoje? Sinceramente, ninguém. Meu nome é Bruno Werneck, da Gameleira. Rapaz, não pode tomar um sufoco desse, sinceramente. Lá tomou sufoco, aqui tomou sufoco, achou um gol na cagada. Opa! É, sinceramente. Cara, na moral, tem que botar o time pra jogar. O Milito, nesse esquema de três zagueiros, não dá, velho. Não dá. Tem que botar ataque total, porque o Galo tem time pra atacar, cara. O que você achou, por exemplo? Teve escalação hoje. Ele fez duas mudanças. Ele botou o Fux, lá na direita, no lugar do Sarávia. Sim. E botou o Zaratio. Não te agradou a forma que o Atlético entrou no jogo? É, a forma que eu achei que tinha que começar o jogo. Começou assim. Oi? Mas começou assim. Não, calma. Começou com o Fux na direita e o Zaratio no meio. Aí depois ele mudou. No segundo tempo ele botou o Vargas e o Bernal. É, o Bernal acho que tá na preguiça. Ele entrou bem hoje, não? É, mas ele fez uma jogada ou outra, velho. Mas e aí? Desde os outros jogos. Ele jogou um jogo bem, jogou outros bem. Na minha humilde opinião, eu não acho que o Bernal encaixou bem. Tá certo. Vamos trazer mais um aqui? Esse aqui tá me puxando toda hora aqui. Vamos lá. Calma, 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 calma. Primeiro aqui, ó. Vamos organizar. Seu nome, quem que foi o melhor em campo? Ah, o melhor em campo foi o Galo. Que maravilha desse Galo. Mas é que, eu quero falar que eu vi Roberto Abras, eu vi Marques, eu vi Reinaldo. Só fera, só cara fera. Vi Ville Gonzer, ou essa Itatiaia é fenomenal. E assim, eu tenho prazer, a primeira vez que eu tô falando pra Itatiaia. Mas assim, eu trouxe na minha vida, Itatiaia, que eu vinha de Itaúna, escutando, meio-dia, Roberto Abras, Ville Gonzer. Aê, o homem tá emocionado, o homem tá emocionado aqui, tá quase chorando. Vamos conversar aqui, peraí, vamos lá. Vamos tocar a bola aqui. Calma, 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 calma. Calma, calma. Vamos lá então. Então vem cá, então vem cá. Vem cá, ele tá bravo. Agora chegou a turma aqui que tá brava com o Milito. Primeiro foi a turma que tava tranquila. Agora vamos ver aqui. Seu nome, quem que foi o melhor em campo? Primeiro. É o da de ouro branco. O Milito faz a torcida do Galo sofrer. Por que, Élda? Ele é um fake. É fake? O Milito é fake? Tá certo então, e aqui? Você quer falar aqui também, irmão? Seu nome e o melhor em campo pra você. Quem que foi? A média do bairro Gameleira. Gameleira tá em peso aqui, hein? O melhor em campo foi a furquilha da trava que não deixou o São Lourenço fazer o gol. Porque, tipo assim, o time do Galo hoje foi mais ou menos um sufoco no segundo tempo. Primeiro tempo aí cozinhou o jogo, soube fazer a Mandinga lá esfriar o jogo no segundo tempo. A Catimba. A Catimba, igual os argentinos lá. Então, pra mim, o melhor em campo foi a trave. Hoje foi a trave, salvou o Galo. Salvou o Galo, graças a Deus. Tá certo, deixa eu conversar com o amigão aqui agora. Seu nome e o melhor em campo, por favor. Marcelo de Abaeté, Minas Gerais. Acabou, hein? É. Carnaval bom. Já foi, né? Melhor em campo hoje, cara. Difícil de escolher. O Milita acabou com o Atlético. Não se entra com o Fulks na lateral direita. Ele anula o Scarpa. O Scarpa acaba com o Atlético. O Scarpa não, né? O Scarpa não. O Milita acaba com o Scarpa. Cara, ele sobrecarrega o Scarpa. O Scarpa não faz nada. Todas as bolas o Fulks tava deixando passar. E ele é pirracento. Começou o segundo tempo, o que que ele faz? Mas deixou o Fulks, colocou o Bernal, que melhorou demais. Movimentação. Ou tem o Vargas também. O Vargas também, que também é ele. O Deus também. Infelizmente, a bola não chegou pros dois. Então, eles não tem culpa. O Galo não tem uma camisa dessa. O Galo é dependente do Hulk. Eu tava no camarote. Eu vi o Hulk e o Tardelli. Abraçado, falando assim, ó. Gente, se tivesse nós dois lá, eu achei arrebentado. Mas, o bom vem a vitória. Milito, não se entra com o Fulks na lateral direita. Pelo amor de Deus, o Atlético acaba. Acerto. Valeu, irmão. Vamos começar com mais uma moça aqui. O tempo tá passando. Quando chamar aí, Claudio. Quando chegar aí, pode chamar. Fica à vontade. Vamos trazer aqui seu nome e o melhor em campo pra você hoje. Meu nome é Raíssa e o melhor em campo pra mim hoje foi a torcida. Sem, com certeza. A torcida empurrou o time. Foi um jogo horroroso. Com o elenco que a gente tem, com o time que a gente tem, o Milito tá escalando muito mal. Não tem como. Jogo de Libertadores não se joga, se ganha. Não interessa. É gol. É gol que ganha jogo. Não é posse de bola, não. Enquanto o Milito não entender isso, o Atlético não vai melhorar. O que você achou que ele podia ter feito diferente, então? Não entrado com o Fulks. Na lateral direita, igual o rapaz falou aqui. Todas as bolas estavam passando ali. Todas. Todas. E ele tava matando o Scarpa. Ele inventa demais. É o simples. Arroz com feijão e acabou. Dois mais dois é quatro. Exatamente. Milito. Tá certo, querida. Vamos lá, então vai com o Milito, Cláudio.